e aí 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 com mais um vídeo do canal galera hoje eu vou mostrar para vocês como colocar skin no no agário então vamos lá galera essa imagem aqui bonita né que não tá bem feia causa que minha câmera tá foi bem é estranho e foi uma atualização do mobson eu atualizei hoje hoje foi atualização as meninas e 19 é mas você digitar nebulos n e p u l o u s é o primeiro aqui ó coloque instalar aceitar o carrega aqui né carregando carregando porque eu vou ensinar para vocês né mas porque eu vi um vídeo foi muito difícil cara cara que falava inglês eu não entendi é nada né por isso que eu jogo minecraft com a letra portuguesa não entendo inglês inglês e aqui ó ó e aqui ó vou colocar aqui tô aqui vai aparecer uma traje de skin vai aparecer bem isso daqui ó não sei ó sem nada agora deixa uma pessoa comigo obrigado aí se coloca bem agora deixa sair daqui coloca bem em grupo aqui vou mostrar skin coloca nesse dúvida aqui ó ponto de interrogação vai ter uns leves aqui ó não logado mas eu tô logado tá eu já eu já tenho até o 14 aqui até o 14 55 não tem esse aqui da bandeira das bandeiras aqui ó se você gostar de bandeira para ficar a segunda de bandeira esse mês que tem esse daqui ó o normal logo que vai aparecer da bolinha esse eu gostei e eu gostei bem desse daqui mas pode pegar qual você quiser você pode colocar mostrar os nomes eu quero que eles nunca trouxeram os nomes dos jogadores então estão habilitados bloc o meu não meu vai ser lógico o bonito o gostoso se é destrói e destrói e aí aqui ó eu tô aqui ó eu qualquer um pegar o que eu adoro de mim que eu droga tão carreira e aí está entre 60 né eu tinha aqui ó gente pago da região e o root normal quando parece ali outra volta aí deixa para lá né Aqui, ó, viu? Agora eu tô maior Por causa que tem umas esferas azuis Que eu deixava ser maior Vou mostrar essa esfera Aqui, essa É essa esfera aqui que deixa maior, viu? É, foi só isso daí, galera Eu só fui mostrar como foi a música Galera, compartilha o vídeo Como a pessoa não sabe o meu canal É fácil Mas é bem difícil para achar Coloca assim, Destroyer, DBR Espera cair legal Deixa eu fazer um negocinho pronto Vai aparecer tudo isso daqui, ó, pra vocês Mas não é Tem o exibido, ele tá do pré, Destroyer, BR Que é esse daqui, ó C, Y, mas não Em vez disso, pesquisar por Destroyer, DBR Vem no segundo Vai bater um monte aqui, ó E eu ali, ó Isso daqui não Isso aqui é um antigo canal do meu amigo Se inscreve aqui, ó Por favor Galera, isso me ajuda demais Por favorzinho mesmo Eu te peço, galera Por favor, rapidão Escreve aqui, ó Eu já tenho 15 inscritos É muito pouco Vocês não gostam que as pessoas zoam de você, então, né? Porque as pessoas ficam zoando assim de mim aqui no meu canal Então só foi isso daí Calma aí Agora eu vou encerrar bonito Vou encerrar bonito Então, eu vou encerrar bonito Vou encerrar jogando Mas pode colocar em primeiro também Aí você pode colocar Aí você coloca aqui também Ah, verdade Só esqueci de mostrar uma coisinha Rapidinho Você clica aqui Em curtinho A página do Facebook Se você clicar Aí vai descarregar Aí vai descarregar, né? Vamos ver Aí vai carregando, né? Depois de carregar Galera Quando eu descarregar Eu já volto Galera, voltei Aqui Aí vai estar desse jeito Você digita aqui, ó Se eu Assim é Eu tenho que pausar novamente Por causa que esse daqui, ó Aparece, ó Entendeu? Entendeu? Por isso Não é essa assim Eu já volto Galera, voltei Antes eu tinha Tinha A minha mão escapou no No pausar Despausar Mas aí Aí você já digita aqui, né? De boa Coloca aí Entrar Vai carregar Vai carregar Vai carregar Aí o seu vai estar no Level 1 Meu Eu já estou no level Muito alto E só foi tudo Hoje Muito da hora Tu não levou Só foi tudo Hoje, mano Eu fui Mano, eu fiquei muito Eu só fiquei primeiro Tá ligado? Eu tenho uma foto aqui Depois eu vou mostrar Você tinha que pedir isso E até mais Tchau 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 Obrigado.